Olá, dando sequência a nossa série de palavras e mensagens sobre fé, quero falar com você hoje a respeito do que eu chamo de o fator fé. Você vai entender. Mateus 12, 38 e 39 dizem assim, Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu, uma geração perversa e adulta pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Na minha infância, há tempos atrás, eu tinha comigo um pensamento, quando pensava a respeito da incredulidade das pessoas, porque para mim a fé sempre foi algo muito real, muito presente. Os milagres, eles, graças a Deus, acompanharam a história da minha família desde o meu nascimento. Então algo que para mim era muito natural, eu não via em outras pessoas. E eu tinha ali comigo, dada até a minha imaturidade, um pensamento. Eu pensava comigo, poxa, seria tão mais fácil se o Senhor Jesus, de repente, aparecesse em meio às nuvens, desse um vislumbre da sua presença, da sua glória, e o mundo o percebesse, o visse. De repente uma rede de televisão ao vivo captasse uma imagem. Nós já ouvimos aqui e ali muitos testemunhos de pessoas que nós temos confiança na sua relação com Deus, na seriedade das suas palavras, que já tiveram experiências de estar com Jesus, de o ver, de ouvir a sua voz. Ou seja, se esse Jesus real que as pessoas veem, se ele de repente se revelasse ao mundo, isso faria com que caísse por terra, muito da incredulidade. Pessoas que dizem, se Jesus é real, se Jesus existe, por que ele não aparece, por que ele não se revela. Mas, como eu tenho dito, isso certamente é algo da minha imaturidade. Porque o que esse texto está nos dizendo é exatamente isso. Que o Senhor Jesus, ele não quer ser constatado, mas ele quer ser crido. Ou seja, há um fator fé, há uma medida de fé, que jamais será removida ou retirada da nossa caminhada, da nossa relação com Deus. E é importante que nós percebamos que a fé, ela não cessa quando você alcança, a necessidade de termos fé não cessa quando nós alcançamos determinado ponto. Muitas vezes as pessoas nos dizem assim, mas eu já passei por determinada experiência, eu já dei provas a Deus que eu creio, que eu confio. Por que as coisas ainda continuam acontecendo? Porque o fator fé nunca será retirado da nossa caminhada com Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o povo andando com Moisés, desde a sua retirada do Egito até acessar a Terra Prometida, eles foram passando por muitas etapas de fé, eles presenciaram as dez pragas. Uau, um grande milagre, certamente edificou a fé. Mas, na sequência, eles estavam diante do Mar Vermelho. A fé que eles tiveram e os grandes feitos do Senhor que eles presenciaram ali no Egito, agora a fé do povo precisou mais uma vez ser provada. Enfim, eles acessam o deserto. Pela fé, o maná, o Senhor dá tantas provas da sua presença, da sua fidelidade, mas, por vezes, a Bíblia vai advertindo, eles não criam, eles ainda vacilavam. Como pode alguém continuar crendo, depois de ter vivido tantos milagres? Quando, enfim, eles acessam a Terra Prometida, agora já com Josué, o Senhor, mais uma vez, os chama a uma atitude de fé, para acessar a Jericó, enfim, vencer aquela batalha. Assim também é com as nossas vidas. Mas, graças a Deus, porque cada nova experiência de fé nos permite acessar cada vez mais lugares mais profundos no Senhor, maiores no Senhor. Ou seja, querido, o fator fé, ele não será removido das nossas vidas, porque a nossa relação com Deus sempre se baseará em fé. A própria palavra nos diz, e talvez você já tenha tido essa experiência, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que acreditam no seu poder e no seu amor, essas pessoas, elas têm a capacidade de perceber, ainda que de maneira sutil, a presença e o cuidado do Senhor em todas as situações. Já uma pessoa que não crê no seu favor, que não crê na verdade da sua existência, muitas vezes, diante de uma mesma situação, não consegue, por mais milagroso que algo possa parecer, aqueles que têm fé. Quando não, se não, não se tem fé. A pessoa, ela não consegue verificar a presença do Senhor. Imagine uma situação hipotética, que talvez já, inclusive, tenha acontecido aqui e ali. Duas pessoas, numa mesma situação, eventualmente, vamos imaginar aqui um acidente. Uma situação em que duas pessoas, uma que crê no Senhor, e uma outra que não crê no Senhor. Muitas vezes, aquela pessoa que não crê no Senhor, diante de um livramento, vai olhar para aquela situação e dizer, Poxa, que golpe de sorte. Uau, eu hoje acordei com uma sorte muito grande. Mas a pessoa de fé, ela vai reconhecer que houve ali uma intervenção de Deus, um cuidado do Senhor, uma resposta do Senhor, uma graça, um milagre. Ou seja, se a pessoa, ela desenvolve uma fé, ela desenvolve também a capacidade de perceber, e como nós percebemos o Senhor em todos os lugares. Por outro lado, quando o coração está fechado, quando o coração não se abriu para a fé, os olhos da pessoa estão cegos. A própria palavra nos diz, ainda que um anjo apareça fisicamente a determinada pessoa, ela não terá a capacidade de reconhecer que aquela é uma intervenção do Senhor. O próprio Jesus já esteve na terra, fisicamente, e muitas pessoas não tiveram a capacidade de percebê-lo como o Filho de Deus, como o enviado do Senhor o Messias. Exatamente por quê? Porque não tinha fé. Foi isso que aconteceu quando Jesus passava pela sua terra. As pessoas o viram como o Filho de José, o Filho de Maria, o Filho do Carpinteiro, e por não manifestarem fé, Jesus não se manifestou com os seus milagres, os quais, inclusive, ele tinha disposição de fazer. Ou seja, o fator fé, ele continuará presente na minha vida, na sua vida. Talvez hoje você esteja até mesmo desanimado, pensando, poxa, mas eu imaginei que já tinha alcançado determinados lugares no Senhor, já tinha dado provas da minha fé. Não se desanime. Essa é a realidade da vida, de fé em fé, de glória em glória, de milagre em milagre. O fator fé continua presente. Que o Senhor sempre encontre fé nas suas atitudes, nas suas orações. Eu quero te abençoar em nome de Jesus.